Já que a gente vai falar de trânsito, eu lembrei da história de um guarda de trânsito ruim. Se um guarda de trânsito fizer uma bobagem, te tratar mal, tu pode ficar revoltado com aquilo, né? E tem situações aqui que estão acontecendo em Vitória. Guardas de trânsito agora, porque tem que pagar estacionamento, rebocando carro, um só guarda de trânsito em Vitória rebocou 1.650 carros. Recorde mundial, né? Ele podia estar no livro dos Guinness, esse guarda, né? Que fez essa coisa, que está sendo apurado aí questões de corrupção e tudo. Mas aconteceu uma situação parecida comigo. Eu coloquei o carro no estacionamento, saí para ir pagar o estacionamento. Quando eu volto, né, com o ticket já pago, está o guarda de trânsito multando meu carro. Aí eu olhei e disse, meu amigo, eu fui ali pagar, ele disse, não tenho nada a ver com isso. Só é recorrer. Aí eu digo, pô, não vou discutir com o guarda de trânsito, né? Tudo bem, ele me deu a multa, eu peguei a multa. Aí eu tive uma ideia, né, já que ele fez errado, eu vou fazer errado também. Digo, vou colocar essa multa no para-brisa do meu carro, toda a vida que eu parar eu não vou pagar o estacionamento. Quando o outro guarda chegar, vai achar que eu já fui multado, né? Isso aconteceu algumas vezes. Toda a vida que eu parava, multava lá, o guarda chegava, olhava e disse, ah, esse já foi multado. Aí eu ia multando os outros, não me multava, né? Quando foi, outro dia, rapaz, quando eu cheguei, estava um guarda multando, ó. Eu digo, mas eu já fui multado, rapaz. Ele disse, tudo bem, só que da próxima vez você bota pelo lado de fora do para-brisa. Você botou pelo lado de dentro, né? Você botou pelo lado de fora do lado de fora.